Está gravando? Pessoal, estamos aqui no NIC-BR. Eu estou aqui do lado do Rodrigo Regis. Ele é analista de projetos do CEPTRO, que é uma divisão do NIC, um centro de estudos. Isso é um departamento voltado a realizar pesquisas e projetos na área de engenharia de redes e internet. Muitos desses projetos, a gente tem o projeto do PVC-BR, temos também o projeto do NTP, o protocolo de sincronização de relógio de computadores. Mas, Rodrigo, você é especialista em IPv6. Explica para a gente, de forma básica, do que se trata de IPv6. Primeiro, acho que é importante explicar o que é o protocolo IP em si. Então, todos os computadores, todos os dispositivos conectados na internet precisam ser identificados de forma única. E essa identificação é feita através do número IP. Toda vez que a gente acessa um site, está associado a um número IP. É isso? Tanto o site tem um endereço IP associado a ele, quanto o seu computador tem um endereço IP acessado. E o celular, quando a gente acessa, tem um telefone IP? O celular, se você estiver acessando o IPG ou o Wi-Fi, também precisa de um endereço IP para ser identificado. Então, a versão do protocolo IP que nós usamos hoje é a versão 4, chamada IPv4. E a quantidade de combinações, de endereço disponível nessa versão IP, ela está se esgotando. Mas ela está se esgotando por quê? O atual IPv4. Por que ele está se esgotando? O IPv4 é utilizado desde o início da internet. A internet já começou como um projeto acadêmico nos Estados Unidos, no finalzinho dos anos 60, início dos anos 70. E praticamente desde o seu início, desde o início da internet, mesmo que ela seja uma rede fechada, uma rede acadêmica, o IPv4 já vinha a ser utilizado. Então, para ser mais exato, ele foi adotado como protocolo patrão no primeiro de janeiro de 83. Ou seja, ele já tem 30 anos de uso. E como eu falei, essa identificação tem que ser única. Então, para cada dispositivo, para cada novo serviço, cresceu muito, como tem muito celular, muito laptop, muito computador acessando a internet, tudo está acessando a internet, os IPv4 acabaram no mundo. Existe um número total do IPv4? O número de combinações possíveis é em torno de 4 bilhões. São 4 bilhões de endereços possíveis? Mas se nós formos pegar todos os serviços, todos os dispositivos, provavelmente a gente precisa de um número muito maior do que esse. A gente tem outras tecnologias, como, por exemplo, o NAT, que a gente usa os endereços privados, protocolos com o DHCP, que trabalha com a... Isso significa que, na prática, tem muito mais computadores e dispositivos usando os IPs do que os IPs públicos disponíveis. Os IPs, sim. Eles começaram a trabalhar em uma nova versão do protocolo IP, porque já começava a se esgotar? Sim, porque ele já fazia, através de estudos, ele já tinha uma previsão de que o IPv4 se esgotaria em alguns anos. Entendi. Então, a demanda principal pela nova versão do protocolo foi a falta de endereço. Eles aproveitaram também para buscar outras melhorias. Então, os aspectos relacionados à segurança, umas características... E o principal, que é dobrar o número de beijos, é isso? Na verdade, mais do que dobrar. O IPv6, ele tem... Sim... Alguns octilhões de vezes a quantidade de endereços... Dá para falar o número de vezes que o IPv6 é possível? O número de combinações? 2 elevado a 128. Então, não dá para falar. É um número... É um número... É um número muito grande. É 3,4 seguido de 38,0, se eu não me engano. Caramba. É bastante. Não dá para falar. Pessoal, é isso aí. A gente continua a entrevista em outros vídeos.